Música Pessoal, estamos num ônibus aqui Eu vou soltar o remédio do Zap Música Olha nós aqui outra vez Na gravação do DVD de Fernando e Sorocaba há 10 anos Olha só Tem copo, eles deram um copo de graça Refrigerante Pizza Despertinho de churrasco Daqui a pouco vai começar a gravação Música Olha o palco que da hora Música Todo em cima de máquinas Agrícolas 10 anos de Fernando e Sorocaba Com várias participações O helicóptero do Jorge Matheus Música Cadê? Cadê? Música Marquinhos Graciano da Rádio Música 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 Marquinhos Valeu a pena, cara Até agora tá legal Vamos ver esse sol Olha a cor nossa Todo mundo vermelhinho Música 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 O que é isso? 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 Olha que legal, o Fernando e o Sorocaba abriram um espaço para chegar até o palco no meio do milharal, só milho, só milho. Eles contrataram o espaço, compraram os milhos, arrancaram o espaço onde está o palco também lá e o espaço que dá até o palco. Ainda tem show, a gente vai comer uma pizza lá que é de graça também, né amor? E aí? 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 E aí?